O IBGE abre inscrição para mais de 6 mil vagas temporárias. As inscrições encerram no dia 31 de março e tem vagas para Três Lagoas. O IBGE abre o concurso com 143 vagas temporárias em Mato Grosso do Sul para os cargos de agentes de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. A remuneração é de R$ 1.387 para agente e R$ 3.100 para supervisor. As inscrições devem ser feitas pelo site da Sebrasp, que é a organizadora do concurso, até o dia 26 de março. Para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, são 129 vagas em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Três Lagoas, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã. Para concorrer a essa função, também é necessário ter o ensino médio completo. A taxa de inscrição é de R$ 33,98. Já para o cargo de supervisor de coleta e qualidade, no estado, são 14 vagas. As oportunidades estão nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina e Paranaíba. O nível de escolaridade exigido para a função é o de ensino médio completo. A taxa de inscrição é de R$ 30,27. As provas serão realizadas no dia 2 de maio. Além do salário, os candidatos aprovados também receberão auxílios à alimentação, transporte e pré-escolar. Assim como férias e décimo terceiro proporcionais. Os contratos terão vigência de 30 dias, mas poderão ser prorrogados. Música